Música Essência Rural recebe aqui hoje André Galvão, primeira vez que a gente recebe um locutor de rodeio, tudo bom André? Tudo bem Ailin, pra mim é um prazer imenso poder estar participando do seu programa aqui, Essência Rural, esse programa aí que vem atravessando aí fronteira aí, nosso querido Espírito Santo, né, dando show aí. Dá pra perceber pela voz já, né? Tudo bem Ailin? Sim, André, conta pra gente aqui pra começar logo esse bate-papo, da onde que surgiu a locução na sua vida, quando despertou, falou, não, a partir de hoje eu vou ser locutor de rodeio. Ali vem praticamente família aí, meu pai é da cidade de Almenara, de Minas Gerais, e tropeiro, trazia boiada lá de Almenara pra essa região de Nanuque, eu que sou filho de Nanuque, né, trazia boiada pra lá e nisso começou, aí veio meu pai casou com os filhos, e já vem aquela sequência de fazenda, e aí começamos a mexer com gado, e aí meus irmãos falaram, vamos montar uma companhia de rodeio, e montamos, essa iria de rodeio é Pitaço Galvão, e eu comecei a montar boi, meu, eu vi que não tinha estilo pra montar. Ah, você montava em boi? Comecei a montar, comecei, viu, Elin? Comecei, só subia, não deixei o boi sair do brete não. Já coloquei até uns boi pra fora pra pular, mas aí eu vi que não tinha jeito, aí Deus deu o dom pra mim de falar, da voz, e aí foi onde que eu comecei a narrar rodeio, pela primeira vez na vida, inclusive lá na fazenda, no ar, Soriano, Varejão, em Baixo Guandu, e aí foi onde, vai, vai, eu entrei dentro da arena. Mas como foi? Não foi combinado antes? Não, não tinha combinação, eu só fui pra assistir o rodeio lá, entendeu? Acho que inclusive a gente tava levando boiada pra lá, e na hora aconteceu lá, muito frio, né, Baixo Guandu, dois locutores que tinham na época lá, gripou com problema de garganta na hora, e o menino tava muito rouco, e aí na hora pediu, não, alguém vai ter que falar no lugar deles. Aí foi na hora que seu pai de Milson falou, André, entra na arena e fala. Eu falei, rapaz, mas não sei falar, eu só sei falar pra mim, não sei falar pra ninguém, entendeu? Não, você vai falar agora, esse sim também, falou, vamos, vamos, entra, entra. Aí eu peguei o microfone, entrei na arena, um menino novo, moleque de uns 12 pra 13 anos, e aí comecei, alô, meu povo apaixonado de Baixo Guandu, Baixo Guandu, terra do meu Zicanto, é mulher bonita pra todo lado e cowboy pra todo canto! E aquilo, o povão vivava, né, aquilo como garotinho novo, aquilo era um channel da arena, né, pro povo lá. Com 12 pra 13 anos, eu não imaginava isso, não é um precoce, hein? É, bem novinho, comecei bem novinho, narrando rodeio, e graças a Deus aí comecei, daí pra lá, mais nunca não quis montar em boi, também. Peraí, calma aí, agora que eu tô entendendo, você montava em boi com 12 anos? Treinando na fazenda, tentando brincar na fazenda, montar em boi lá, tá entendendo? Só que eu vi que não tinha estilo pra montar em boi, o negócio era outro dom que Deus me deu, que era falar, narrar rodeio. Esse era o grande tchan pra mim. Qual é a maior dificuldade de narrar um rodeio? Ó, Aline, primeiramente o rodeio é o seguinte, o locutor, ele tem que estar ativo de tudo ali, que o que você vê dentro da arena, você vê uma pessoa, você vê uma mulher vestida de uma roupa diferente, um cabelo diferente de uma mulher, um cara vestido de outra coisa diferenciada, tá entendendo? Então é que ele tem que passar tudo na cabeça. Eu lembro de algumas narrações minhas, inclusive, tava dentro da arena, um cachorro entrou latindo, dentro da arena lá, avançando na boiada, tá entendendo? E aí foi aonde que, na hora, você cria na cabeça. Ô, barbaridade, cachorro que pega a mão de a mulher que é o rapaz, o homem que bebe e joga não tem jeito pra esses três. Então você tira da cabeça essas coisas, né? O locutor, ele tem que estar pronto pra o que ele vê, ele falar na hora, né? Então, se você me visse assim dentro da arena, o que você falaria na hora? Ô, meu povo, rapaz, jorna, revolver tem que ser ximite e monar tem que ser de curo. A mulher, pra ser bonita, tem que ter os cabelos louros. Pelo menos assim, né? Você já pagou algum mico dentro da arena? Ah, e como paguei? Ah, então conta alguns aí pra gente, me interessou, até cheguei mais perto aqui. É, na cidade de Pedro Canário, há muitos anos atrás lá. Foi um rodeio muito grande e eles surteram, dois americanos, pra participar desse rodeio num tambor que o palhaço, um era salva-vida, chamava Douglas Forzani e Denis Borba. Inclusive, eles entrou dentro do tambor e tal, e eu brincando com a plateia, e aí eles gritavam, é ver o boi, é ver o boi. Só que eu não entendia, porque eles estavam falando que é ver o boi atrás de mim, eu não vi. Do jeito que eu tava narrando, brincando com o povão, animando o povão na arquibancada, o boi chegou por trás e me empanhou e jogou por trás. E aí eu caí no chão, já comendo terra, com microfone e tudo. Mas aí o locutor tem que ser profissional na hora e sair de boa. Aí eu saí da arena do lado, subi e falei assim, ô moçada, locutor também é que nem televisão, sai fora do ar, mas depois volta e de novo. Calma, mas aí não foi bem um mico, foi quase um acidente, né? Acidente, né? Isso aí. Um perigo. Conta pra gente aqui, gente, vocês não têm ideia de como é chique esse convidado aqui de hoje. Sabe aonde que ele fazia a locução de rodeio? Fala aí, conta pra onde é que você tava aí há pouco tempo. Ali, graças a Deus, eu tive a honra, eu tenho um grande amigo lá nos Estados Unidos, o Alex, e eu lá, convidado desde 2010 para narrar alguns rodeios na região de Boston. Ali na Boston, Carolina Norte, Carolina Sul, Virginia. Então sempre eu tô por lá e fazendo os rodeios. E em 2014 eu tive a honra de narrar o primeiro rodeio Barretos na América, tá entendendo? Eu fui o locutor lá, oficial lá, juntamente com outro locutor lá dos Estados Unidos. E foi um grande sucesso a festa lá, chiclete com banana, tava também a abertura lá. Muito show. É sensacional os rodeios nos Estados Unidos. Pena que é diferente daqui do Brasil, porque lá é 9, 10 horas da manhã o rodeio começa, né? Mas é gostoso. Parece que a gente que tá aqui no Brasil e chega lá no rodeio é tão diferente que parece que eu me senti num filme. É, isso aí. Quando você tá lá dentro, parece que você tá num filme, lá participando num filme daquele de Hollywood, né? Agora, a gente estranha porque não tem como nem se fazer muita coisa da abertura, aquela queima de fogos que a gente usa aqui. Lá praticamente é proibido, eles não deixam usar. E o rodeio tudo é no tempo, lá é tudo horário. Lá, tal hora é tal hora, acabou o rodeio, entra o show, acabou o show, acabou tudo, tá? É diferente. E como é que funciona? Você falou que tem um locutor americano. É a mesma coisa que um faz, outro faz? É, isso aí. Porém, lá é o seguinte. Na hora da narração, eu sempre participo lá com o Kennedy, que é um locutor americano. Ele, entendeu? Então, quando eu narro uma montaria pra o público brasileiro, ele narra uma montaria depois pra o público americano também, que tá todo mundo presente, que é o americano e o brasileiro junto lá, entendeu? Só que ele fala o nome, assim, tal, esse boi é um boi tal, da companhia tal, e foi campeão em tal lugar. Não fala mais nada. E nós não. Alô, meu povo apaixonado, vai abrir a porteira, vai decolar, vai viajar. É uma máquina pesada, é touro da cia de rodanha de mils, varejão. Tipo assim, entendeu? Então, você anima as coisas, que é totalmente diferente do americano. Ele é mais sério pra falar os rodeios lá, o americano. André, qual é a maior alegria que o rodeio te traz? O rodeio é a grande felicidade da minha vida, é o público. É cada cidade que você passa, você mexe com pessoas diferentes, você conhece muitos tipos de pessoas, né? O rodeio, tudo é alegria dentro. Não tem nada desse maltrato que fala dos animais, não existe nada disso. O público é muito bom, você tem o carinho de todas as pessoas. Do idoso, da criança, das meninas, dos meninos, do senhor de idade, todo mundo, né? São apaixonados por essa grande festa. André, muito obrigada por estar aqui com a gente na Essência Rural. E agora eu quero mais um verso, gente. Estou explorando, estava aqui. Agora eu quero um pra galera que está em casa assistindo a gente. É, pra galera que está em casa aí. Eu vou falar, tipo uma poesia que uma pessoa... Uma época o senhor me ensinou essa poesia, ela falou três vezes pra mim aprender lá no Vale de Equitinhonha, da cachaça. Eu estava fazendo um rodeio lá na cidade de Itaubim. Poesia da cachaça? Na cidade de Itaubim. Aí a pessoa me ensinou e eu tive a obrigação de aprender essa poesia, que eu acho muito show ela. E ela fala mais ou menos assim, ó. Já gostei de aguardente, fiquei desmoralizado, fiquei um réu condenado, perdi o meu valor. É a derradeira flor, linda, atraente, mimosa, uma pedra cheirosa que deixa o homem contente, mas não existe homem valente vendo mulher carinhosa. Cachaça é uma miséria, colocou uma intriga, como ele briga, deixa o homem com uma pirraça. Ele quebra uma taça e vai parar na prisão. Ele não tem coração, veja a coisa como é. Quer saber cana que é? Não beba, preste atenção. Eu falei sobre aguardente, quem vive bebedeira, quem corre brincadeira, cabeça quente, mas eu sou inteligente, isso não me satisfaz. Acabou-se o meu cartaz, meu pensamento tendendo, eu vejo vocês fazendo coisa que eu não faço mais. Eu faço por questão que a cachaça desapareça, pois ela é uma coisa maldita, nos põe na barriga e ela sobe pra cabeça. Alô, meu povo! Muito obrigada, André, por estar aqui com a gente e muito sucesso pra você. Obrigado a você, Alimbra, e parabéns aí pelo programa Essência Rural aí, tá de parabéns. E o sucesso sempre você é nota mil, você é ouro. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma